Música Menina Brasil, BM Brasil, esperando você chegar para fazer o melhor negócio de semi novo e tem oferta para hoje. Selecionei ofertas imperdíveis aqui, vamos começar com esse Prisma, esse Prisma é 2011, esse carro é 1.4, ele tem vidro elétrico e trava elétrica. Esse carro com R$ 3.000 de entrada, parcelinha de R$ 5.39, é barato, R$ 5.39 por mês. Agora vamos para esse Celta, Celta 2012, 4 portas, esse carro tem 20 mil quilômetros só, esse carro com R$ 3.000 de entrada, parcelinha de R$ 5.29, R$ 5.29 para um carro 2012, é barato. Agora eu quero falar um carro que é o sonho da família brasileira, olha, um X35, esse carro é 2011, esse carro é automático, é impecável, Esse carro está na garantia de fábrica ainda. A FIP desse carro é R$ 70.000, eu vou fazer para você nesse carro R$ 67.990, preço imperdível. Agora vamos falar de um carro, um Polo 2010 Sportline, esse carro é top de linha, 1.6 é flex, ele tem tudo, ele tem roda, tem airbag, tem tudo, tem couro, é impecável o carro. Esse carro com R$ 7.000, parcelinha de R$ 6.69, é barato. Agora eu vou falar de um C3 XTR, esse carro é 2008, também tem tudo, tem couro, tem roda, tem milho, tem airbag, tem tudo. Esse carro com R$ 5.000 de entrada, parcelinha de R$ 5.79, é barato. Rogério, se eu quiser vender meu carro, posso fazer negócio aqui? Eu estou comprando o carro, você quer vender, eu quero comprar, vem para cá, avaliação justa. E você que está aí em casa, entra no meu site, bmbrasilveículos.com.br, as melhores ofertas de Campinas você encontra aqui. Avenida Brasil? Número 1614. Telefone? 3241133, vem para cá. E aí